E nessa época completamente nova para usar o seu termo, ruim com a ONU, pior sem ela? Olha, deixa eu então colocar numa dimensão maior do que representa a ONU. A ONU é a instituição que todos os dias alimenta 70 milhões de pessoas pelo mundo. Sem a ONU, essas 70 milhões de pessoas pelo mundo não estariam sendo alimentadas. A ONU é a entidade que, por exemplo, com as suas agências internacionais, garante a redução ou o plano de redução da transmissão do HIV para zero até 2030. É o plano que está sendo colocado em vigor e que tem como objetivo que em 2030 haja o fim da transmissão do HIV. A ONU é a mesma entidade que, por exemplo, protege monumentos e aí via Unesco coloca, obviamente, a cultura no outro patamar. A ONU e as suas agências, no caso a OIT, é que garante os direitos trabalhistas, Juca, as convenções da OIT. O que seria dos direitos trabalhistas sem as convenções da OIT? Então eu me pergunto, calma aí, então não vale de nada? Não, vale e vale muito. Agora, qual é o problema? O problema é que, politicamente, e no seu principal mandato, que é garantir a paz, há um fracasso total. Não é um fracasso em Gaza. É um fracasso em Gaza, é um fracasso na República Democrática do Congo, é um fracasso no Iêmen. É que o Iêmen a gente não fala, mas o Iêmen vive uma guerra há 10 anos e ninguém fala. É a guerra na Síria. A lista é gigantesca e essa lista é dramática, Juca, porque ela mostra todos os dias a dimensão do fracasso dessa instituição nessa questão. Como resolver? Bom, fazendo uma reforma. A reforma, e aí é uma questão muito importante, Juca, não é reformar e manter o status quo, a escolha, usando um editorial que já foi aí há algum tempo, não é uma escolha difícil. Pelo seguinte, de um lado você tem reformar e tentar dar resposta. Do outro lado, não é não reformar e manter o status quo. A não reforma significa morte. A não reforma significa sangue, Juca. Então não é uma escolha difícil, será que vamos reformar? Não. Se você quer alguma credibilidade para a ONU, a reforma vai precisar acontecer. O drama, e aí voltando com aquela pergunta que foi colocada recentemente, o drama, você está tentando reformar algo no meio de uma transição de hegemonias. Há uma superpotência, no caso dos americanos, que não quer abrir mão do poder. Você não quer reconhecer que o mundo mudou. Quando você não reconhece que o mundo mudou, você vê instituições falindo. Isso aconteceu com a Liga das Nações. A Liga das Nações, para quem não sabe, é o que aconteceu logo antes da ONU. E ela fechou as portas quando ela não conseguiu lidar com a sua situação, com a situação do mundo. Então há um enorme risco de que isso aconteça, claro que existe. Agora, seria, Juca, seria dramático se a gente perdesse 70 anos de construção do sistema internacional. Porque aí, eu insisto, não é só... Vou dar um exemplo muito claro. Nós estamos aqui conversando por Zoom, ou por um sistema de comunicação. Esse sistema de comunicação é uma agência internacional que regula a União Internacional de Telecomunicações, mais uma agência da ONU, que estabelece o quê? Por exemplo, as rotas dos satélites. Onde é que eles podem circular ou não? Então, quem é que vai fazer isso? Se fracassar todo esse sistema? Quem é que garante que eu vou mandar uma carta à União Postal? Que é diferente, é verdade, ela não faz parte exatamente da ONU, mas o que eu quero dizer com isso? Se não houver uma instituição internacional, como é que a gente vai lidar com mudanças climáticas nos próximos décadas? Então, mesmo fracassada, a única opção que nós temos é reformá-la para que ela atenda à situação internacional. Eu não consigo ver, e aí a gente teve uma experiência no Brasil recentemente, com o Ernesto Araújo, aquele que se dizia ministro das Relações Exteriores, que acreditava que nada disso valia, que só respostas nacionais valiam. Ele chegou a mandar, no começo do governo do Bolsonaro, uma instrução às embaixadas do Brasil pelo mundo, pedindo para evitar certas palavras, entre elas, sistema internacional. Bom, sistema internacional pode ser usado, o que a gente usa, né? Ou seja, ele estava dizendo, quem determina, o Estado-nação é o que deve responder. Juca, vamos lá, vamos ser claros aqui. O Estado-nação não lida, não consegue e não vai conseguir lidar com mudanças climáticas, com terrorismo, com crime organizado. Faz a lista aí de assuntos, eu vou te dizer, com a questão migratória de refugiados, não há como você lidar com nada disso a partir da perspectiva nacional. Claro que o governo é fundamental, claro que as fronteiras são fundamentais para defender a soberania, tudo isso é verdade. Agora, se não houver coordenação, a gente já viu o que aconteceu na pandemia. A pandemia foi uma pequena demonstração do que pode acontecer no mundo quando não há uma coordenação internacional. Então, respondendo a tua pergunta, fracassou a ONU? Fracassou tremendamente. Agora, a outra opção, eu diria, é a ainda mais dramática.